Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Timóteo, Minas Gerais, Ministério Pastor Presidente de Campatias Gonçalves Certificado de Jubilação A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Bairro dos Vieiras, através de seu Presidente Campatias Gonçalves Luz de suas atribuições, juntamente com o Pastor Elce Leifiano Silva, da Regional de Cachoeira do Vale Confere esse certificado, esta placa de jubilação ao Presbito Osvaldo de Souza do Carmo Essa é a nossa singela homenagem e reconhecimento à sua dedicação, entusiasmo e trabalho árduo Em defesa do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo e deste Ministério A nossa eterna gratidão A Deus seja a honra e a glória e gratidão Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho de amor Para com seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos E ainda servis, Hebreus 6, versículo 10 Timóteo, 24 de abril de 2024 Pastor Presidente, Pastor Carmo Matias Gonçalves Pastor Primeiro Secretário, Pastor Anderson Alves de Souza Pastor Regional, Elce Leifiano Silva Pastor Ranon Oliveira da Costa, Pastor Local desta Igreja Nós entregamos esta placa em homenagem ao nosso amado, nobre, obreiro, Pastor Osvaldo Que Deus te abençoe, parabéns Aplausos 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 Portal dos Sinos